Big Festival, o maior festival de jogos independentes da América Latina. Curta as palestras, painéis, áreas de negócios e as exposições interativas. Entrada gratuita. São Paulo e Rio de Janeiro, do dia 23 de junho ao dia 1º de julho. Eu sou criativo da arte do Graduate Center Zero. E para falar disso eu tenho que falar um pouco de sinestesia antes. E aí para começar o assunto, eu vou falar um pouquinho sobre o que é sinestesia. Basicamente é um fenômeno neurológico onde o nosso cérebro vai interpretar estímulos diferentes através apenas de um estímulo. Imaginar que você consiga ver cores através de sons. Ou você sentir gosto através de cheiros. Ou até mesmo você sentir a textura de alguma coisa ao ver uma pintura. Você ver um quadro e imaginar a textura da trama, da tela, da tinta. Então é a capacidade do cérebro de interpretar coisas através de vários estímulos, através de um estímulo, apenas de um estímulo. E também pensar que o nosso cérebro não vai tratar os nossos sentidos de forma literal. Aqui você vai sentir, aqui você vai ver, aqui você vai cheirar. É tudo uma coisa meio orgânica, funcional, uma coisa só. E aí para poder, antes de chegar no Relic Hunters, eu vou apresentar alguns estilos, alguns exemplos na história da arte, para a gente poder entender melhor esse processo. O primeiro dele, que é uma grande inspiração para mim, é Paul Klee, que foi um artista cubista, expressionista. E também, antes disso, ele era músico, violinista. E ele passou a vida inteira buscando trazer o seu lado musical para as pinturas. Bem colorido. E não somente em nível de cor, mas também de forma. E toda a questão também das partituras de violino que ele estudava. Ele tinha uma pesquisa pictórica em cima do visual das partituras, de forma gráfica, como esse exemplo. Então, ele se apoiava no seu talento musical, violinista, para trabalhar no seu nível artista pictórico. Abstrato, surrealista. Vários óbvios dele. Na verdade, todas têm uma pegada bem cubista e com cores bem vivas. A Jayce é uma artista contemporânea, Melissa, americana. E ela busca, constrói suas pinturas através de músicas como a do Radiohead. É uma coisa bem íntima, bem pessoal, de cada artista, de como ele vai trabalhar essas nuances, das notas, das letras, do momento, do movimento. E também isso tem tudo a ver com a técnica que ela domina em nível de pintura. Do John Lennon. E são músicas que a maioria de vocês conhecem. Imaginar que você, ao escutar, ou quando ela escutava essas músicas e pintava, nasciam processos desse nível. Esse aí já é um trabalho meu, que aí é o meu trabalho com sinestesia dentro da pintura. Tem a ver também com musicalidade, mas também envolve mais uma questão de troca com o modelo. Quando eu vou pintar modelos, eu sempre busco conversar com eles. E toda a questão do momento, eu busco expressar nas cores. Eu nem busco muito o modelo em si, a pintura ficar parecida com o modelo. É mais uma questão do momento, na troca da conversa, das experiências, que é uma coisa mútua. Não só mim, mas também para com o modelo. E, claro, eu sou o tipo de pessoa que, quando eu encontro uma música muito boa, eu disseco ela e escuto ela por meses, literalmente. e isso acompanha o meu processo de pintura. Isso já é uma passagem do livro do Pequeno Príncipe. Foi uma tentativa meio que literal de pegar palavra por palavra e buscar o que aquela palavra representava de cor para mim. E eu fui literalmente organizando elas para construir uma obra. E aí, isso aí eu acho que é uma das pinturas minhas que eu mais gosto. Bom, aí, saltando agora para o universo de games, o Relicant Zero, que não está escrito ali, mas enfim, foi um jogo feito em uma game jam, de 48 horas, se eu não me engano. e todo mundo aqui sabe que game jam é aquela correria, tem que produzir, produzir, produzir. E para acompanhar todo o processo e a velocidade, eu me apoiei em duas músicas, que na época, como eu disse, eu estava dissecando elas. E me apoiei nelas para criar todo o processo de arte, cor, movimento, animação, forma, e cenários, efeitos. E nasceu o jogo amarrado a essas duas músicas da Burt Blackman, que pode dar play nessa fast pitch. Só para vocês terem um pouco da... ilustrarem, e aí eu escutava essa música nessa game jam, as duas músicas, assim, uma atrás da outra, e desenhando e criando, e foi saindo toda a... o visual do jogo, né? E eu, ao escutar essas duas músicas, eu não consigo hoje ver outra coisa além de Rally que antes, né? Então é uma coisa muito minha com o meu trabalho. As cores, movimento... O ritmo da música também, todas as questões. E quem quiser jogar ele é totalmente de graça na Steam. É open source, inclusive você pode abrir o código e aprender a programar com ele. E tem uma base de usuários de mais de 500 mil usuários, então é um jogo assim... Tem bastante gente jogando, e tem vários mods, e enfim, é um jogo bem bacana, divertido. E aí, se quem quiser anotar as duas músicas pra escutarem depois de jogar no jogo, ouvir algumas artes, tentar associar isso e viver sua própria experiência, é basicamente isso que eu queria passar pra vocês. É uma coisa muito íntima pra mim, eu tava meio assim, de falar sobre essa coisa, mas espero que vocês tenham gostado, e é só uma pitada pra vocês verem que existem muitas maneiras, se não infinitas, de a gente criar e tá se expressando, e essa é só uma delas, e muito minha. Esse aí, obrigado, pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.